Prestou atenção nisso que eu falei, Luana? Sobre a importância da palavra gratidão? Uma mulher ficou duas horas sobre a mira de uma faca, recebendo ameaças da ex-namorada. Momentos de tensão, acompanhe. A mulher que aparece nessas imagens pensou que iria morrer. Sob a mira de uma faca, ela tenta se desvencilhar sem sucesso. Ela trabalhava em uma banca de jornal quando foi rendida e feita refém pela ex-namorada. Nem mesmo a presença da polícia foi capaz de inibir um ataque de fúria. Com a faca, a criminosa destrói o computador da loja. Foram duas horas de terror. A todo momento, movimentos perigosos são feitos com a faca, bem próximo ao pescoço e ao rosto da funcionária. As pessoas que passam pelo local não percebem o que acontece. Apenas um homem se aproxima. A vítima chega a entregar a faca a ele. Mas sem entender a situação, o jovem devolve o objeto e vai embora. O dono da banca acompanhou tudo pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Ele foi para o local e chamou a polícia. Por volta das 8 e 10 da noite, os PMs chegaram. O cabo Santos Reis é que aparece nas imagens e tenta negociar com a sequestradora. O militar tira o fuzil, levanta as mãos e se aproxima pela lateral. Os ânimos ficam mais exaltados. A vítima tenta pegar a faca e é golpeada no rosto. Repare que ela pega um papel para limpar o sangue. O policial vê uma brecha e, de forma rápida, consegue agir. Populares que acompanhavam toda a ação também ajudaram a imobilizar a mulher, que tentou resistir à prisão. Com a criminosa, os militares apreenderam duas facas, um martelo e uma garrafa com um álcool. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. A mulher pagou uma afiança e foi liberada. Já a vítima estava em período de experiência e perdeu o emprego aqui na banca de jornal. Vejam vocês, vejam vocês o que é o sentimento de posse. Para a pessoa, se ela tinha uma relação, né? E a pessoa faz isso aí, obviamente é porque a moça não quis mais a outra, não é isso? Normalmente é a pessoa que leva o pé na bunda, é que daí fica revoltada. E o que adianta esse tipo de coisa? Ela vai ter o amor de volta? Não vai ter? Passa a ser ficha suja? Vai se incomodar? Expõe a família? Olha, as pessoas estão enlouquecidas. Enlouquecidas. E vou dizer para vocês, porque vindo do período eleitoral, eu conversei com muita gente na rua, a pessoa tem que ter calma, tem que respeitar a opinião contrária. Sabe? Um gosta de azul, o outro gosta de vermelho, o outro gosta de branco. E assim é vida. Não é possível que o que gosta de branco não presta, porque o outro gosta de azul. Olha, deixa eu mudar de assunto. 19 horas 7 minutos.